A fisiologia da coagulação divide-se em diversas etapas, todas elas cruciais para prevenir hemorragias graves e manter a hemostase. O primeiro passo é a vasoconstrição, por contração muscular a quando da lesão, que permite reduzir desde o início as perdas de sangue. De seguida, surge a hemostase primária, onde se forma o tampão plaquetário, e a hemostase secundária, onde ocorre a cascata da coagulação. Para garantir que este processo é limitado e não afeta o resto do corpo, existe uma última etapa crucial, a fibrinólise, onde entram em ação os mecanismos anticoagulantes. Neste vídeo, vamos abordar estes diversos mecanismos anticoagulantes. Os mecanismos anticoagulantes dividem-se, de modo geral, em três vias diferentes, a via dos antitrombóticos, a cascata da fibrinólise e a cascata das sininas. Se não existissem mecanismos anticoagulantes, a cascata da coagulação seria amplificada e alastrar-se-ia pelo resto do corpo. Assim, os coágulos teriam dimensões desnecessariamente grandes e poderiam ocorrer fenómenos trombóticos e isquémicos, devido a novos coágulos em outras partes do organismo. Por isso, estas vias de anticoagulação ativam simultaneamente a formação do coágulo, de modo a impedir um estado pró-trombótico e uma alastração do coágulo para zonas indesejadas, prevenindo tromboses e isquémias. Começando pela cascata dos antitrombóticos, que envolve a proteína C, a proteína S e a antitrombina 3. A proteína C, antigamente denominada de fator 6, é um zimogênio produzido no fígado e circula no sangue na sua forma inativa. Para ser ativada, tem de interagir com o complexo trombina-trombomodolina, receptor de proteína C endotelial. Tanto a trombomodolina quanto o receptor de proteína C endotelial, ou EPCR, encontram-se na membrana do endotélio e ligam-se à trombina, a quanto da formação do coágulo. A proteína S, por sua vez, pode circular livre no sangue ou associada ao C4BP, ou C4B-Binding Protein, que interage com o complemento, como o nome indica. A sua forma em circulação livre funciona como um cofator da proteína C. A proteína C, ativada, junto então do seu cofator, a proteína S, tem a capacidade de inativar os cofatores 5 e 8. Por fim, a antitrombina 3, ou AT3, é também produzida no fígado e tem a capacidade de, como o nome indica, inativar a trombina. No entanto, também permite inibir a ação dos fatores 9, 10, 11 e 12, que pertencem à via intrínseca da cascata da coagulação. A cascata da fibrinólise, em contrapartida, baseia-se na ação da plasmina. Para perceber melhor como esta surge, é importante saber que existe em circulação algo chamado de plasminogênio, que é incorporado no coágulo durante a sua formação. Adicionalmente, na membrana celular das células endoteliais lesadas, surge o TPA, ou ativador de plasminogênio tessidual. Este TPA é responsável por estimular a conversão de plasminogênio em plasmina. Mas não é apenas o TPA que pode favorecer esta conversão. Existe também o UPA, ou ativador de plasminogênio do tipo urocinase, que é produzido no rim, bem como a calicreína, que falaremos mais à frente. Para além destes, os fatores 12 e 11 ativados também estimulam esta reação, funcionando simultaneamente como componentes da cascata da coagulação e da cascata da fibrinólise. Esta plasmina que é gerada é uma enzima proteolítica, degradando a rede fibrina e fibrinogênio. Os restos de fibrina e fibrinogênio, conhecidos como PDFs, ou produtos de degradação da fibrina ou fibrinogênio, são excretados do organismo pelo fígado e rim. É de destacar que um destes PDFs são os didímeros, que, por isso, quando se encontram em circulação no sangue, são indicativos da presença de algum trombo no sistema vascular, que está a ser degradado. A plasmina também degrada os fatores 5 e 8, cofatores da cascata da coagulação, e os fatores 2, ou trombina, e 12. Assim, por um lado, destrói os coágulos já existentes, mas também previne o desenvolvimento de novos coágulos ao atuar na cascata da coagulação. Por outro lado, também é capaz de ativar, por feedback positivo, o ativador de plasminogênio decidual, exponenciando a ativação desta cascata. No entanto, para garantir que esta cascata não se torne desregulada, existem diversos reguladores. Os inibidores do ativador do plasminogênio dividem-se em tipo 1 e 2, e, como o nome indica, vão inibir a reação na fase inicial, inibindo o TPA e, assim, a conversão de plasminogênio em plasmina. Estes inibidores do ativador do plasminogênio dividem-se em dois tipos. O tipo 1 é produzido pelo endotélio e tecido adiposo, sendo por isso mais relevante para feridas na pele, por exemplo, enquanto que o tipo 2 é produzido na placenta. Também é importante mencionar que o tipo 1 encontra-se aumentado em casos de cancro, obesidade e síndrome metabólico, o que implica um aumento da inibição da cascata de fibrinólise e, assim, um estado protrombótico. Os inibidores da plasmina são a alfa-2-antiplasmina e a alfa-2-macroglobulina. A antiplasmina liga-se à plasmina, que está livre em circulação, para prevenir que a cascata da fibrinólise se lastre pelo organismo. E, por fim, temos o inibidor de fibrinólise trombina ativável, o TAFI. Este inibidor impede esta destruição através da clivagem do terminal N da fibrina, onde a plasmina atua. Assim, a plasmina deixa de conseguir realizar a sua ação na rede fibrina. Para terminar, existe ainda a cascata das sininas. Este inicia-se quando o fator 12 ativado, que existe quando temos a cascata de coagulação ativa, permite a transformação de pré-calicreína, que já se encontra em circulação, em calicreína. Esta calicreína, por sua vez, tem duas funções. Por um lado, favorece a transformação de plasminogénia em plasmina, estimulando a cascata da fibrinólise abordada previamente, mas, por outro lado, também permite a transformação de sininogénios em sininas. Um exemplo de uma destas sininas é a bradicinina, que é um potente vasodilatador, diminuindo a tensão arterial, mas, por outro lado, também atua na estimulação dos receptores da dor. Em suma, temos simultaneamente três vias. A via dos antitrombóticos, da fibrinólise e das sininas. Na via dos antitrombóticos, temos a ativação da proteína C, que, junto com a proteína S, vai inativar os cofatores 5 e 8. Ainda nesta via, a antitrombina 3 inativa a trombina e a via intrínseca da coagulação. A fibrinólise permite que, graças ao TPA, ocorra a formação de plasmina, que degrada o fibrinogénio e fibrina e leva à formação de dedímeros. Esta plasmina também vai inativar os cofatores 5 e 8, bem como a trombina e a via intrínseca. A cascata das sininas, ativada pelo fator 12, permite a formação de calicrina, que também estimula a formação de plasmina e que induz a formação de bradicinina. De modo a regular tudo isto, existem os inibidores do ativador de plasminogénio, inibidores de plasmina e inibidores da fibrinólise trombina ativável. Uma desregulação em qualquer destas moléculas pode levar a uma doença, que tanto pode ser um estado de hipocoagulabilidade, se houver excesso de mecanismos de anticoagulação ou perturbação da hemostase primária e secundária, ou um estado de hipercoagulabilidade, se houver prevalência da inibição da anticoagulação e aumento das vias da hemostase primária e secundárias. Legenda Adriana Zanotto